Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Obrigada Obrigada Aplausos Aplausos Aplausos